Te perguntar, Lauro, como tu quer ser lembrado depois que tu falecer? Qual é o legado que tu quer deixar? Olha, eu digo pra minha mulher sempre, se resolverem botar o nome de uma rua, não vão botar nome... Tu conhece Rua Paulo Santana? Não tem. Não tem, né? Incrível. Rua... Vários caras... Rua Ibsen-Pierro, não tem. Davi Coimbra. Não tem. Então, é improvável que coloquem... Eu digo pra minha mulher assim, olha aqui, se alguém quiser botar o nome de uma rua, pelo amor de Deus, escolhe bem uma rua, não vai... Tu gostaria de virar nome de rua, então? Pois é. Eu vou dar uma sugestão. Se por um acaso tu vier a falecer, que vai demorar bastante, a Praça da Incol deveria se chamar Praça Lauro Quadros. Olha! Gostou dessa? Eu caminhava sempre na Praça da Incol, só endorfino dependente. Tem que caminhar uma hora por dia, agora eu caminho 45 minutos, mas não tem um dia, se chover e fizer frio, eu caminho dentro de casa. Da janela da sala até a janela do último quarto, 45 minutos. E eu sempre caminhava na Incol. Aí, na pandemia, botaram na minha cabeça, e não está errado, que a Praça da Incol tem muita poluição, porque é um carro encostado no outro passando. E é verdade. Aí eu caminho no pátio do meu prédio, que tu conhece o meu prédio, lá em cima na Bela Vista, é enorme o pátio, caminho para lá e para cá, e passam dois carros por minuto. É, ali não passa nada. Aí eu tenho amigos e amigas, rapazes, que me cobram. Pô, eu venho pelo menos uma vez por semana, pô, eu quero te ver, e eu não vou. Eu vou te dizer, quando eu era só um estudante de jornalismo e ouviu sala de redação, eu lembro uma vez, estava na Praça da Incol, e jogando bola, porque tem ali, né? Sim, sim. Estou dizendo assim, antes dos anos... Tem o futebol, hein? Hoje tem, né? Mas na minha época não tinha. Na minha época eu digo, quando... E eu te encontrei. E era muito louco tu ver um cara, um jornalista, era... Vou levantar um pouquinho, né? Fica, fica à vontade. Estou com dormência, nossa. Não, não, fica, fica, fica. Não, eu ia dizer, Lauro, é... Então, eu me lembro de te encontrar e te parar para falar contigo, só que tu não gostava de parar. Tu queria seguir caminhando. Ah, porque eu estava caminhando. Exatamente. E aí tu falar, eu lembro direitinho. Eu era estudante ainda, e ver o Lauro Quadros era muito significativo para nós, né? Jornalistas, né? Futuro. Então, tu disse assim, pode falar, mas vamos caminhando comigo. E aí eu caminhando assim, e o Lauro caminhando, e aí eu dizia assim, não, eu faço jornalismo, eu quero ser jornalista. E tu, não, vai lá, guri, não sei o que, incentivando. Me lembro muito bem, muito obrigado. Estou sendo muito sincero contigo. Nunca te falei isso, embora já pudesse ter te dito várias vezes, guardei para esse momento. Não, mas tu sabe que eu atendo bem todo mundo, graças a Deus. E toda hora tem uma fotinho para tirar, né? A pessoa quer tirar uma fotinho. O maior prazer, não tem problema nenhum. Olha aqui, é... Senta aqui, a gente vai finalizar. Antes da gente ir embora, eu quero te dar um presente. Sim. Primeiro dizer assim, agradecer as marcas, que o Lauro sabe o quão importante é parcerias comerciais que colocam esse programa de pé. Então, esportes da sorte, desco atacado. A gente comeu aqui o coraçãozinho, o salsichão da Ave Serra. Hoje foi isso aí, né? Tem várias outras opções de Ave Serra. A carne era da Las Piedras PMI, Dom Fiorello, que está comigo. Gente, fruque. É tanta coisa legal que a gente está aqui vivendo e podendo desfrutar disso tudo. Antes da gente comer aqui o chocolatinho da Neugbauer, deixa eu dar esse presente para o Lauro. Porque eu tive a honra, gente, de buscar o Lauro na sua casa. Hoje o Lauro veio de motorista. E de levar também, né? E vou levar, é óbvio. Então, ó, tu vai poder levar pra casa. Não sei, tu faz churrasco na tua casa? Não. Nem a tua esposa? Não faço mais. Fazia? Mas a família acredita que faça, de vez em quando, né? Sim, de repente, né? Olha aqui, porque o assado tem a sua linha de sal. Ah, rapaz. Então, a gente, de tanto sucesso, Lauro, por incrível que pareça, esse programa faz sucesso. A gente tem uma linha de sal. Então, eu vou te presentear aqui com uma linha completa de sal, Dom Fiorello. Ah, rapaz, que presente. Dá pra ir pra tua família, tem teus netos, tem teus filhos, pra vocês confraternizarem. Como é o nome? Dom Fiorello. Dom Fiorello. E aqui, ó, o sal. Fiorello, Fiorello. Eu chego pro doutor Luquese, né? Sim. Eu digo, tu não é Luquese, tu é Luquese. Tu é de Luca. O cara não é Veronese, o cara é Veronese. Eu sou um palhaço, né? Não, mas falar em Luquese, teu coração tá bem. Bah! Quando? Quando eu tô em Porto Alegre, eu tô feliz. Eu adoro Porto Alegre. Nasci na Beneficência Portuguesa. Fui batizado na igreja da Imaculada Conceição. Estudei no Rosário juntinho ali. E quando eu tô longe de Porto Alegre, deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Quando eu ando assim, meio down. Vou pra Porto e vá, trilegal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. O Cleiton e o Cleiton cantavam no meu programa Estúdio 36. No meu programa ia lá, todo mundo ia lá. O Calbi Peixoto, o Bada em Pau, tudo, né? E foi no Estúdio 36 da TV Com que eu perguntei. A última pergunta, o doutor João Avelange. E aí, qual era? Porque é o seguinte, o João Avelange eu tava em Frankfurt quando foi eleito presidente da FIFA. Meu amigo Avelange. Digo assim, e a vida sexual? Perguntei pra ele, né? E ele disse, olha, garoto. Aí os caras perguntam pra mim, e a tua vida sexual? Não, eu ia te perguntar, eu ia finalizar esse assado com essa pergunta. E a tua vida sexual? Eu digo, olha, é o refrigerante aquele. Era normal, depois light, agora é zero. Aí o cara dá risada e eu digo, mas olha o nariz do Pinocchio. Uma salva de palmas pra essa lenda da comunicação. Não é rádio, não é jornal, não é TV. É tudo, é impressionante. Tu comes um chocolatinho de vez em quando? Degusta alguma coisinha? Olha, eu sou chocólatra também. É chocólatra? É. Gosta muito. Tu gosta de chocolate 70%, 50%? 70%. 70%. Então, olha, Lauro. Neug Bauer, 1890... Essa data tu não conseguiu chegar, tá? A Neug Bauer foi... A Neug Bauer foi antes de ti. A Neug Bauer é antes de ti. Tá? A 1891 da Neug Bauer, o Lauro Quadros vai levar pra casa também junto com esse Dom Fiorella. Já não vai comer agora. Vou dar pro Lauro levar. Faça você também. Eu tenho certeza que onde você estiver vai ter um Neug Bauer à sua disposição. Porque tá em todo lugar. E esse é o melhor, tá? 1891, a data de inauguração. Tu já tem que estar encerrando o programa e eu tô me alongando aqui, né? Não, não. Aqui não. Aqui a gente pode ficar quanto tempo quiser. Mas Porto Alegre é que tem... Vai, vai, vai. Um jeito legal. É lá que as gurias, etc e tal. Nas manhãs de domingo, esperando o Grenal. Passear pelo brique, num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais. É lá que eu vivo em paz. Porto Alegre é demais. Tá bom assim, né, gente? Eu não vou mais forçar a bala, porque se nós acabarem desse jeito, a gente acaba muito melhor. Lauro Quadros, muito obrigado de coração.